Temos hoje por aqui no Conexão Três Pautas A gente vai falar de adrenalina hoje Barilote, parte 2 Ah, foi tão animado aí Uhul, é que eu não quero estourar o áudio Senão o Claudio vai ficar bravo comigo Vai ficar chateado, tá bom Bom, então hoje é a parte 2 de barilote Do adrenalina Então nós estamos aqui recebendo o Léo Léo Sassin, e aí Léo, tudo bem? Tudo bem, tudo certo Eu não berrei muito alto Porque senão o pessoal da técnica ia... Eles iam ficar meio bravos Não, não, não berra, não berra Mas no programa a gente berra bastante adrenalina Porque teve bastante adrenalina nesse programa Realmente foi um programa com muita adrenalina Foi a segunda parte Do nosso programa De barilote, pra quem não sabe O programa Adrenalina Ele é produzido pela TV Unicino Junto com a Clipe Produtora Então ele vai ao ar Às quartas, às 21 horas Domingos, às 17h30 Segunda, às 20h Sexta, às 19h30 Enfim, diversos horários Quem quiser acompanhar a entrevista Pode ver aí no site adrenalinatv.com.br Vai ver umas fotos lindas de barilote E temos também... Ó, vou interromper vocês agora um pouquinho Mas temos também o Flávio Pinheiro Que é instrutor de paragladeiro Da Companhia do Ar, né? Que já esteve aqui conosco outras vezes Boa tarde, tudo bem, Flávio? Boa tarde, tudo bom aí? Obrigada pela vinda Tá, vamos agora falar um pouco dessas fotos aí Vamos falar das fotos Eu acho que... Sim, vamos falar das fotos Eu acho que interessa a gente começar falando das fotos mesmo E depois a gente começa para os esportes radicais O que tem aqui atrás? Achei que tinha alguma coisa aqui atrás É o Betinho Achei que alguém estava grudado no vidro A pessoa fica de costa, né? Não, é que eu estava dizendo Porque é legal o pessoal ir escutando E daqui a pouco a gente está na frente do computador E acompanhando e tal Dando uma olhada Até, pô, tem umas fotos muito legais Que o Germano O nosso fotógrafo fez aí em barilote O Germano Prech Eu nunca sei a pronúncia certa do sobrenome dele Mas é isso, né? E aí tem... Olha essas de mountain bike Tem umas fotos de mountain bike maravilhosas Olha essas fotos aí agora É, nós estamos na rádio, né? Não, dá vontade de estar lá, né? Nós estamos na rádio Na rádio as pessoas não veem as imagens Mas posso contar para vocês que são muito bonitas Tem um colorido bem legal aí, hein? É... Ah, que pitorescas essas casas bonitinhas É... Olha, barilote é uma cidade muito legal para os esportes de aventura E nós fomos no outono Que é uma época que muitas pessoas não vão para barilote Geralmente isso vai no inverno E fomos para o Serro Catedral Que é o maior centro de esqui da América Latina Então, no inverno é uma galera Todo mundo descendo de esqui Tem teleférico que sobe toda hora por tudo que é lado E na época de verão e outono Eles utilizam para o mountain bike Então as pessoas sobem com a sua bike lá em cima E descem a mil, né? De downhill ou de cross country E aproveitam esses teleféricos Para fazer essa ascensão das bikes Porque tu imagina ter que subir empurrando a bike Para depois descer Porque as bikes de downhill Elas não... Se tu não consegue subir pedalando É só descer e ter que subir empurrando As de downhill As de cross country tu consegue E lá também a gente fez um voo de paraglider Que foi muito legal É um voo completamente diferente dos voos aqui de Zapiranga Que eu fiz aulas e aprendi ano passado aqui com o Flávio Meu instrutor E quando eu disse Flávio, eu vou para Barilote E ele disse Oh, tu está recém começando Tu é um urubu filhote Calma, calma Aquela coisa assim Ele disse assim Olha, não sei se é bem assisto Não, não, vou aproveitar que vamos lá Tu conheces alguém lá? E aí ele com seus contatos Conseguiu me botar em contato com alguns instrutores lá Com o pessoal do parapente em Barilote Que foram super receptivos E montamos um esquema para o dia ideal Para a hora ideal Para o vento ideal Com todo o apoio deles Ainda bem que o papai urubu falou A senhora foi Exatamente O papai urubu disse Olha, vamos com calma Que tu ainda é urubu filhotito Recém saiu com ele As penas ainda não estão do tamanho certo Acho que eu já falei isso aqui uma vez Que nem aquele jeito Porque o cara acha que sabe muito andar de bicicleta Quando ele cai o tombo, né? E nesse caso não pode nem cair o tombo, né? É mais complicado O Flávio pode te explicar melhor as condições Como é que são essas condições? Quais são os cuidados? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter, né? Lá é um lugar de alta montanha, né? Com muita pedra Ele está praticamente na Patagônia Um pouco em cima É um lugar muito árido E que costuma ter ventos bastante fortes, né? E não é tudo verdinho com campo Que nem aqui Então o lugar é mais árduo para voar Claro, em alguns dias O Léo voou num dia especial Eu como já havia voado lá Conheço bastante Ele sabe também O lugar é bastante restrito Porque tem os cabos de teleférico Então tu voar para dentro do Cerro Catedral É uma coisa um pouco Tem que ter já as penas firmes Assim, né? Tem que estar sabendo o que está fazendo Mas, pá, o Léo é super responsável nesse aspecto Junto com a Sol Não, não Não as perda a segurança Tudo ali, pá Bem, bem É super responsável mesmo E tá, então Teve o apoio lá dos instrutores locais Que sempre é bom a gente ter humildade E pegar as dicas de quem é do local Eu mesmo quando vou com toda a minha experiência Pô, às vezes eu não conheço Eu não estou acostumado com aquele tipo de relevo Aquele tipo de situação Não custa nada tu perguntar Quais são as diversidades que tem Mas uma coisa Que a gente sempre ouve por aqui Até o pessoal da adrenalina mesmo É que quanto mais experiência a pessoa tem Às vezes a pessoa pode ficar meio Autoconfiante Autoconfiante demais, né? Isso pode ser um problema, né? Então é bom que o Flávio fala isso, né? Que é bom pegar umas dicas também Porque não... Sim, sempre, sempre É, na realidade a gente na segurança no voo Trabalha em três fatores, assim, né? Um é o equipamento Que é o mais fácil sempre de todos O outro é o conhecimento, tá? E tem o terceiro fator que é o controle emocional Então o cara, ele é bem equipado Pro peso dele, pro nível dele Ele conhece tudo Ele sabe que a situação Ele sabe avaliar meteorologia, relevo, enfim Ele sabe tudo Mas na hora, por aquele momento de bobeira Ou alguma coisa Falta de concentração Ou sei lá eu Muitas vezes vai filmar O cara, ah pá, tá a televisão Ou tá o outro instrutor Tá a namorada Sei lá eu Ou os amigos E ele termina não tendo esse controle emocional necessário E aí é que sempre desencadeiam os acidentes, né? É Tanto que lá é uma condição completamente diferente Da que eu tava acostumado aqui Eu fiz o meu curso em Sapiranga Na Companhia do Ar Tudo mais tranquilo e tal Lá os ventos são mais fortes Eu demorei mais pra conseguir decolar Até pra ele estava muito tranquilo Mas eu demorei um pouco mais pra conseguir decolar E aí é questão da experiência Realmente eu não tinha toda essa experiência Mas quando tu tá com outras pessoas te dando instrução Fica bem mais tranquilo Eu não posei no pouso oficial Porque eu já sabia Meu plano de voo já foi não pousar no pouso oficial Porque ele é pequenininho ali no meio Cheio de cabo Cara, eu ia me ferrar Então eu já arrumei um pouso alternativo Lá longe Já botamos o câmera lá me esperando Então a gente já foi pronto De acordo com a minha limitação, né? Porque eu não ia meter Porque é bem complicado aquele pouzinho ali Não, mas é legal Tu usou lá a estrutura onde os alunos das escolas O pessoal novato, iniciante Que é o caso do Léo Perfeito O negócio é a história do plano de voo, né? Tu fazer um plano de voo mesmo E ter a ideia de onde tu vai pousar O que tu vai fazer Pra não ser uma coisa Não, não, é fundamental Principalmente quando se tá começando, né? Depois de um certo tempo Tem o pessoal que faz o cross, né? Que aí o Flávio, inclusive Foi agora fazer um curso sobre isso Os caras voaram o quê? Acho que 400 quilômetros, 300 quilômetros Bati todos os meus recordes numa temporada Voei mais de 60 horas no mês de julho A gente dá cursos avançados pra pilotos Já que são mais experientes Então a gente aproveita o nosso inverno O estado de Goiás No mês de julho É um dos melhores lugares do planeta Pra se praticar o voo E lá a gente consegue andar grandes distâncias Então o objetivo do nosso curso É ensinar os pilotos a voar em equipe Que em equipe tu consegue fazer distâncias maiores, né? Então o objetivo da maioria do pessoal É fazer voos acima de 100 quilômetros Então, pô, pra nós foi fantástico O tempo ajudou bastante Somos eu e o Ricardo Majolo É como se fosse um personal fly, assim A gente leva grupos entre 4 e 6 pilotos E pra nós foi muito legal também Porque além de ensinar Termina sendo uma boa oportunidade pra gente treinar Num mês eu voei mais de 60 horas E somei quase 1.500 quilômetros voados Isso é bastante coisa Não dá pra dizer que é chão, né? E aí não tem plano de voo É isso que a gente tava dizendo Mas é porque eles já... Tem, tem, tem plano de voo, né? É que a gente faz ele mais rápido Mas não sabe onde vai passar direito Eu quando ouço... Não, hoje em dia a gente sabe A gente já consegue Já existem sites novos Não, existem já sites novos A gente já tem justamente... Esse é o nosso curso É fazer o planejamento Em cima de determinadas rotas Então a gente sabe antes Isso aí Ah, hoje nós vamos voar A possibilidade é se voar Sei lá eu Do meio-dia, 5 da tarde Então nós temos 4 horas úteis A gente escolhe o... O caminho que a gente vai percorrer Em função de direção do vento De relevo Então a gente já tem uma programação Mais ou menos em que cidade A gente vai chegar Claro que os imprevistos E os improvisos Acontecem no caminho Só que a gente já tem Uma experiência tal Que a solução pra isso É sempre bastante rata E aí se para numa cidade Antes do que o planejado Como faz? Pega o táxi? Vai até onde está O esperando o outro? É, na realidade A gente se organiza E tem um... Nessa equipe Tem um elemento Que é o resgate Ele vai pelo chão Ah, ele é o que precisa rodar É, exatamente É, mais ou menos isso São pessoas que a gente contrata Lá nessa cidade Eles já conhecem bem a região Já trabalham com nós Há mais anos Então a gente sabe as estradas Sabe aonde ir E ele vai por baixo Resgatando É, funciona bastante Mas isso é... Se não quer ter pegar um ônibus Daqui a pouco Dá, não, dá, não Dá, tem E dorme na rua Depois eu vou mostrar pra vocês aqui O vídeo do seu dedé Nessas aventuras A gente posa em lugares inusitados Que às vezes Vai posar no fundão De uma fazenda Alguma coisa assim E, cara É muito bacana assim A solidariedade das pessoas Porque normalmente A gente voa até o final de tarde Então a gente posa aí Cinco, cinco e meio Seis horas Até o resgate chegar Ou nos encontrar Porque às vezes Tu tá lá numa estradinha Que chega num fundo da fazenda O processo às vezes Se complica um pouco Mas, Tê, é impressionante Todo mundo nos traz água Oferece As pessoas extremamente humildes Assim, a gente posou Em propriedade Gente pobre mesmo Cara, a primeira coisa que fez O senhor lá olhou pra mulher Já pediu pra ele preparar Pra ela preparar uma janta Então, o pouco que eles tinham Eles sempre faziam questão De dividir com nós e tudo E muito bacana E a gente até se sentir constrangido Assim, porque Tá, daí o pessoal quer conversar Falar E a gente vem o resgate Tá sabendo que Às vezes, nesse dia Posamos eu e mais um colega E vinha mais seis Já dentro da doblou E aí, cara Eu sei que eu tô jantando Daqui a pouco É, mas vou chegar A galera tudo Bota água no feijão, né Bota água no feijão Não, e a gente fica assim Também meio sem jeito Que eles querem conversar Que a gente dê atenção Sim E a gente sabe que vai ter que Voltar mais Duzentos Duzentos e cinquenta Quilhões de estrada Que vai chegar Duas, três da manhã De volta na cidade Saiu Então a gente tem pressa Mas eu imagino O seu Zeta lá Na sua Tá plantando lá Daqui a pouco Chega em cima Começa a vir Assim, o cara Oi, e aí Boa tarde Vou posar Isso acontece Nos voos de cross Esses voos de longa distância Não foi o que eu fiz Lá em Barlote Eu fiz um voo prego Que a gente chama, né Que a gente Quando não tem Uma condição térmica Muito forte Mesmo que lá A altura é maravilhosa É muito bom Porque tu já sai Do motor muito grande E vê lagos espetaculares Então eu fiz assim Meu plano de voo Olha, eu vou aqui Cruzo os cabos Por cima Quando tiver uma boa altura E vou em direção ao pouso E fico perdendo a altura Lá no pouso Era um voo Para iniciante Assim, né Tanto que eu tomei Uma certa dificuldade Para decolar Quando eles disseram Para mim Olha, o seguinte Era de tardezinha Eles chegaram para mim E disseram Olha, não tem mais O transporte Para te levar para baixo Aqui o teleférico Encerrou Se tu não conseguir decolar Tu vai ter que descer Com o teu paraglider Nas costas daqui E não é pouca coisa, né Não, eu até trouxe aqui Para mostrar para o pessoal Eu fiquei apavorado Com os quilos Olha aí Cara, quando ele disse isso Eu disse Não, agora eu vou acertar Vamos embora Psicologia 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 funcionou direitinho Só para tirar o Léo do gancho Aqui, né Tipo, ele trouxe para trás Para mostrar para o pessoal A TV, né Ele não é louco o suficiente Para trazer um paraglider Para mostrar para a pessoa Da rádio, né Isso, exatamente É, que eu tinha entrevistados Na TV Sim, só para explicar Para o pessoal O Léo está pensando Tá, o Léo Agora me conta O que é essa tal de tecida De Duck Isso É o seguinte Gostando meus pontos De interrogação Aqui na pauta Gostei, gostei Tipo, oi O Duck Ele O Duck é uma Ele desce junto Geralmente É um mini barco de raft É um caiaque de borracha É um caiaque de borracha Para rios que podem ser De corredeiras Ou rios mais calmos Como foi esse Então, nesse rio Eu desci de Duck Junto com um outro Estrutor Ah, te perguntar Que desceu com o caiaque E também desceu Um bote de rafting junto, né Então, na realidade O Duck, ele é melhor Porque ele não precisa Nuita gente para descer Não precisa ser uma equipe Tá aí o Duck Vocês estão vendo aí nas fotos Você pega uma velocidade Ali no... Pega, pega uma velocidade Tanto que eu desci com um cara Que é o guia Ele era um instrutor Ele estava utilizando um caiaque E não o Duck Então, aí vocês veem até Nas fotos Um barco de rafting Um duck E um caiaque E aí vê as diferenças E foi legal É um rio Limai lá Um rio bem tranquilo Assim, não é Um rio de corredeira Mas é um rio que tem Bastante coisa de De natureza Foi bem interessante Assim Sim O Barilote é bem legal Em qualquer época do ano Para o pessoal conferir Assim Não E pode fazer Tanto voo duplo Lá Eles fazem voo duplo Agora Até parece que teve um problema Não estavam permitindo Fazer voo duplo No seu catedral Agora está voltando Então tem algumas coisas Agora Mas olha Um voozinho ali Foi show de bola E aí pode fazer Mountain bike também Que tem as... Ali no próprio seu catedral Tem empresas de mountain bike Que te fornecem tudo Cara Está bike Equipamento de segurança Porque cara Descer O Down Hill A uma velocidade Que aqueles caras descem Olha o cara já Daí dizem que voar É perigoso Pois é Não é Olha meu amigo E os caras põem uma armadura Eu também decidi Dar um rio ali Mas enfim Nunca decidi dar um rio Foi a primeira vez Botei todo o equipamento de segurança Com freio de uma puxada É todo freado E os caras saltando a mil e tal Então na realidade Eles usam todo um equipamento de segurança Muito forte E mesmo assim Os caras se quebram Como é que é? É capacete? Capacete é um colete Com ombreira Que tu te protege Protege as costelas atrás Joelheira Cotoveleira Caneleira Cara Tu imagina o seguinte Tu tá descendo a 50 km por hora 40 km por hora E se tu encontra uma árvore No teu caminho Tinha uma pedra no meu caminho No meu caminho tinha uma pedra Então É esse que é o negócio O pessoal tem muito mountain bike aqui também Três coroas O próprio Sapiranga Tem direto O Ferra Brasa Onde o pessoal voa também Desce mountain bike Mas cara Equipamento de segurança Eu vou dizer Cara Usem equipamento de segurança Cara O cara vai dizer Pode ser que o cara se machuque Mas se machuca bem menos A diferença entre o cara conseguir Ah tá Tudo bem Quebrei uma costela Tudo bem Fiquei bem Ou a diferença Nunca mais voltou Mas tu foi na manha Né Léo É Tranquilinho Tranquilinho É que eu sou Eu sei das minhas limitações Então Não cara É sério É importante saber isso Eu e aos poucos É né Tanto no mountain bike Que eu não sei nada Que eu aprendi lá O pessoal da Clube Divertiz Lá que eles Me deram toda a assessoria Como quando No paraglade Eu fui aprendendo com o Flávio aos pouquinhos Então Lá eles chamam muito mais de parapente Viu Do que paraglider É que paraglider e parapente É a mesma coisa Pessoal A diferença é que o paraglider O nome é em inglês E parapente o nome é em francês Em toda a Argentina Eles usam parapente Direto Mas e nas mountain bikes Tu tava com uma mão no guidom Na câmera Como é que foi isso? Ah não Agora eu tenho umas vantagens As nossas microcâmeras Eu coloco câmera no capacete Câmera presa Nas bikes Então aí vai tranquilo Aí eu Pude usar as duas mãos Porque com as duas Já foi difícil Uma tina sem uma Olha Nada como a tecnologia As microcâmeras Estão ajudando Eu vou te dizer que Tivemos o adrenalina Antes das microcâmeras E depois A partir da Quinta temporada Eu acho que em todos os esportes No geral Dá pra ver hoje Nas olimpíadas Até que muitos atletas Usam pra filmar suas séries E repetir Achar despeitos Nós no voo A gente tem usado muito Inclusive na instrução Tá Quando a gente faz curso de CIV É fundamental A filmagem Pra o aluno Poder ver os erros Que comete Que foi o programa Que a gente fez lá No começo da temporada Falamos sobre CIV E acrobacias A gente usava as câmeras O Flávio foi meu instrutor lá também Sim Léo Vamos agora para os horários Ah, então tá Pessoal Quem quiser informações aí Do programa Adrenalina AdrenalinaTV.com.br Vamos ter quarta-feira Às 21 horas Hoje Hoje começa esse programa Depois nós vamos ter Sexta às 19h30 Quem está pela NET Depois tem domingo 17h30 Segunda às 20h Enfim Diversos horários É só entrar na AdrenalinaTV.com.br Quem quiser informações também Sobre o voo aí Tem o pessoal Da Companhia do Ar O Flávio Que é aventuranoar.com.br É isso, né Flávio? Isso mesmo Ali tem todas as informações Quem quiser fazer um voozinho E lá no Ferra Brás Nos visitar Ou em Sapirá Pode ir direto lá É, olha Nós já convidamos a Camila Direto pra ir lá Fazer um voozinho Ela ainda Ela ainda tá devendo isso pra eles Mas de repente O Rodrigo vai, né? Sabia que meu pai Não consegue entender isso Como é que eu não aceito É simples, entendeu? É porque eu não sou louca De fazer uma coisa dessa Porque eu também sei A minha limitação É um bom de média altura Não, então tá Mas é um Eu posso ficar lá embaixo Dando tchauzinho e tal É um bom remédio Sério, tem um editor Engraçado, o editor Que tá aí Um dos editores Adrenalina Ele tem medo de altura Deve ser uma coisa estranha É editar, né? E ele edita tudo E ele diz Pois é, agora Tu sabe que eu acho Que eu vou resolver fazer E tal Vou de Paragal Pra ver se eu curo De uma vez Esse meu medo de altura Então eu disse Não, vamos lá Vamos embora, né? Imagina a vertigre Desse rapaz aí Editando Adrenalina sempre Imagina Bota no vinagre Ah, tá louco Então tá certo Quero agradecer O Léo Sassen E o Flávio Pinheiro Obrigada pela participação Pela vinda E Boa tarde Isso aí Adrenalina Adrenalina Uhul